Meus amigos do nosso canal, estamos aqui nesse momento aqui, eu tenho o prazer de estar do lado aqui do segundo, Romildo Segundo, interpretando aí na saga O Severiano. Tudo bom, Romildo? Tudo bom, e você também? Graças a Deus, levando. Isso é importante. Isso, muito bem. Recebendo aqui esse grande ator, para nós fazermos as gravações aí da continuação da temporada 2019, que começa agora. Começou já, né? Começou. Na verdade, começa a partir do momento que surge a ideia na cabeça do diretor, e a gente já vai colocando algumas ideias também. A saga já começa além dessa parte mais abstrata nas ideias, e aí a gente vai colocando em prática conforme as filmagens. É, muito bem. Muito inteligente o rapaz aí, viu? Pessoal, nesse vídeo hoje, eu queria que o Romildo falasse para mim, temporada 2018, que já foi lançado, muita repercussão, graças a Deus. E as pessoas fazem uma observação no papel do Severiano, que não suporta mais tanto sofrimento, né? Tanta, vamos dizer assim, o porquê que o Severiano sofre tanto. Para você, Romildo, que faz esse papel do Severiano, o que você tem a dizer com todo esse drama do Severiano? Qual é a sua visão sobre tudo? Bom, antes fazer o parênteses, que apesar de eu fazer o personagem, mas todo o filme, é uma surpresa, porque a gente não sabe a história dele. Mas nesse filme agora, que foi a temporada 2018, deu para mim adicionar mais a respeito de quem é o Severiano, né? Porque teve aquela parte da infância dele, então, se eu olhar para hoje o Severiano, como a maioria olha, como eu passei a olhar, esse sofrimento dele veio desde a infância dele, né? Da questão da convivência no ambiente lá com os irmãos dele, depois o abandono da mãe, que acho que é no filme 5, 6, 7. Nos filmes anteriores que ele vai falar, né? A Maria Cheirosa, né? A mãe dele, o Váquele, que era o pai dele, que criou ele. E também todo esse, não vou senhar, desprezo que ele tem aqui quando ele chega na Baixa do Mel. Mas não há certa indiferença por ser forasteiro, né? E aquilo também deixa muito ele triste. Depois há a história do sequestro, tudo. Então, toda essa história do Severiano, desde a infância até agora, né? Mostra-se que é bem sofrida a história dele, bem assim, é desgastada. E o mais impressionante é que o Severiano, mesmo diante de todo esse drama, ele tem essa sensibilidade de ainda ser feliz, procurar viver com as dificuldades, sobreviver e isso é um fator que a gente procura demonstrar para quem assiste o filme, que tudo é possível você vencer na vida quando você tem força de vontade e não desistir nunca dos objetivos. Então, o Severiano vai continuar nessa nova temporada agora, ainda tentando encontrar o caminho de volta para os braços de Dandinha e, acima de tudo, ele driblar todas essas dificuldades para vencer na vida. Esse é o foco do Severiano, né? É, como se aquela caminhada dele, na verdade, é a caminhada que todos nós fazemos na jornada de vida, desde o momento que nascemos até quando a gente morre, a gente tem essa jornada. E nessa jornada a gente tem um momento de alegria, de felicidade, de satisfação e também tem um momento difícil, árduo, que é justamente esse momento difícil que nos ensina, nos deixa mais maduros, nos deixa mais fortes. E justamente o Severiano está passando por tudo isso, já passou tudo isso para ser forte e aguentar toda essa questão do sequestro, de ir para outro estado, outra cidade, estar tão longe e passar, dormir em qualquer lugar, comer qualquer coisa. importante, ele valoriza essas coisas, né? Sim. Ele dorme no banco da praça para ele estar bom, ele está comendo um biju duro para ele estar bom. E mesmo ele tendo esses momentos tristes, né? Lembrando do passado ou o presente, o faz triste, ele sempre arruma um jeito de estar cantando, estar feliz, estar se divertindo, né? Uma velha debaixo da cama, uma velha criava um rato, na noite que se danava. Então é importante isso. As pessoas inteligentes que assistem o filme com certeza observam que a ideia nossa é essa daí. A gente quer transmitir essa mensagem, a gente não está querendo fazer um filme só para fazer você rir, a gente quer fazer você também refletir, pensar, analisar, aprender, né? Então a vida do Severiano, tudo o que acontece com o Severiano é um aprendizado. A gente procura apresentar para você um drama com o objetivo de aprendizado. E acredito que muita gente tenha aprendido com tudo o que o Severiano tem vivido e aí surpresa que ainda virão pela frente, não é verdade? Justamente, vem sempre, apesar do personagem ser o mesmo, né? Mas sempre é dinâmico, né? É uma caminhada, ele está chegando aqui, já para confortar o coração dos ansiosos, ele está chegando aqui na baixa do véu, está perto, mas ainda tem que enfrentar alguns desafios, como eu enfrento, ele enfrenta, vocês enfrentam. E o Severiano vai estar enfrentando para poder chegar aqui e ter seus objetivos, realizar seus sonhos, aquilo que ele procura, aquela chama que está dentro dele, né? De encontrar a dandinha, de estar num lugar onde ele se sentiu bem, né? Então, e complementando isso que você falou, a questão que sempre tem um aprendizado, né? E realmente tem, para mim, até compartilhei com ele aqui, algo compartilhado, sempre alguém compartilha, que é esse, alguém sempre testemunha, sempre fala algum depoimento, né? Ah, assistir seu filme é bom e tal, aquela coisa. Mas tem uns que a pessoa fala para a gente que realmente a gente vê que a pessoa foi impactada. E aquele lá que eu lhe contei, a moça tinha perdido o marido, faleceu, o esposo dela, e ela estava já com dois meses, já assim, num estado bem triste, se não já entrado, assim, num quadro de depressão. E aí, a colega dela colocou o Raiz do Sertão, o filme, para assistir, e ela disse assim para a minha colega dela, que pôs o filme, é... a minha colega está com dois meses, que só triste, pela morte do esposo, e hoje ela deu o primeiro sorriso assistindo o Raiz do Sertão, assistindo o Severiano. E isso, para mim, também acho que para o diretor, é uma satisfação enorme, é uma alegria enorme, porque isso é o combustível que nos faz prosseguir, né? Sempre na hora da gravação, nesse final de semana agora, né? Setembro, sete, setembro, oito, a gente estava gravando, eu me lembrei desse depoimento, desses testemunhos, e isso nos incentiva a fazer algo sempre melhor, fazer com amor, com dedicação, com afinco, para poder chegar até no lado de vocês, ou em qualquer outro lugar que vocês estejam, e isso possa haver uma transformação na sua vida, um impacto, e possa fazer feliz você e nos fazer feliz por a gente estar, assim, nesse mundo, compartilhando as coisas boas, e isso sendo um motivo de alegria, né, para as pessoas. Muito bom, participando aqui, então, do canal Romildo Segundo, que interpreta o Severiano, e ele que tem o seu canal também, no YouTube, está lá, está aí na descrição, para você, e lá já tem muitos vídeos, se você ainda não conhece o canal do Severiano, se inscreva no canal, acompanhe, porque ele vai estar colocando, primeiro do que eu, ele vai estar colocando os bastidores, e já dessa nova gravação, certo? Estou te dando essa dica, porque eu não vou ter tempo de editar agora, e ele já está com os vídeos preparados, para ainda essa semana, colocar o primeiro, com os bastidores das gravações, atual, agora, da nova temporada. Então, corra lá, e se inscreva, para você acompanhar, as gravações, dessa nova temporada. É, e diga-se de passagem, que a temporada 2019, o pontapé inicial, foi com a filmagem do Severiano, né? Exatamente. Primeira filmagem. Isso. Então, você que gosta do personagem, da saga como um todo, o Raiz Sertão, pelo meu canal, você já vai estar acompanhando, por primeira mão, as primeiras gravações, é, dessa nova temporada, 2019. É isso aí, pessoal. Está atualizado. Isso aí. Obrigado, segundo, e só quero aqui aproveitar o vídeo e dizer, pedir desculpa aí, pelo movimento da rua, dia de feira, aqui na cidade, mas não tem problema. Vamos lá tomar um caldo de cana, na feira. Exatamente. É, Então, não se importe aí, com esse barulho não, tá bom? Só quero convidar a você, para amanhã, terça-feira, 10 da manhã, é, você assistir, Raiz do Sertão 13, no canal, de volta do canal, tá bom? Amanhã, 10 da manhã, você assiste, volume 13, do Raiz do Sertão, 2018. Não tem nada a ver, com a nova temporada ainda não. Nova temporada, só em 2019. É que a gente está colocando de volta, é, os, os volumes, no nosso canal. Não perca amanhã, 10 da manhã. Muito obrigado, Romildo, um abraço. Não, eu, gratidão, é toda minha, sinceramente, gratidão, é, satisfação, de, de, de estar aqui, né, de Terezinha pra cá, são 4 horas, mas, assim, aquelas 4 horas, assim, ansioso pra chegar, pra, inclusive, no canal, já tem, tem o vídeo, ainda, tem o vídeo da viagem, da viagem, como é que se chama, rogada, indo pra, indo pra, do Piauí, Hollywood, com R, O mesmo, Hollywood. Vá pro canal, você já vai ver esse vídeo, ele vindo pra cá, tá bom? só muita gratidão mesmo, por tudo, muito grato, pela oportunidade, mais uma vez, estar continuando, na, na, na Família Reis do Sertão, nessa nova saga, 2019, gratidão por vocês, você que está assistindo esse vídeo agora, você que vai assistir depois, você que já é inscrito no meu canal, vai se inscrever, só muita gratidão mesmo, e não tem outras palavras, não, gratidão, resumo tudo isso, valeu pessoal, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.